Força a tarefa, um de cá, um de cá, desce o cacete, vai, cabelo. Vamos lá, né? Vai, corta, corta. É um cortando aqui atrás, deixa eu contar. Não, 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 não. Cortando atrás. Atrás não. Depois eu vou cortar seu cabelo, deixa eu ver. Vou cortar na frente e picar atrás. Esse corte é moderno, é moderno, viu? Corte moderno. Cegos meninos, o melhor do Brasil aí, ó. O Edson e o Mike. Ele tá falando é mesmo. Ele tá falando é falado. Aquilo tá lento aqui, porque mais tarde tem Jaguariuna. Galera de Jaguariuna, mais tarde tem embaixador aí. Amanhã tem boteco São José do Rio Preto. Domingo tem embaixador em Londrina. Vou chegar aí, ó, todo bonitão. Todo charmosão. Cabelinho na régua, barbinha na régua. Hã? Que depende de Edson. Show, show. Fala comigo, bebê. Bom dia, gente. Bom dia diretamente da academia. Que foco é esse? Foco nada, gente. Ontem a Claudinha me moeu no treino. Então eu tô assim, ó. Cheia de ácido lático. Se eu não treinar hoje, amanhã eu não consigo nem sair da cama. Entendedores entenderão. Aquelas pessoas que ficam treinando de 15 em 15 dias, sabe? Essas vão entender. Então, certo? É sempre você treinar, ensina a dor. Pra não desistir, viu? Porque dói.